Aqui tem várias Pra baixo aí tem o ganso, né? Gente, o parque tá lindo, hoje tá calor, não é demais? Eu vejo É pra lá a missão minha que tem o Flamingo? É Segura aí O que tem pra lá? Flamingo Flamingo, tem urso Eu falei Flamingo? Gente, a Maria é muito aventureira Tem um negócio que você sobe e passa por cima do negócio Olha lá, resta só no chão A gente tá entrando aqui com a ponta que dá pra ver todos os animais que tão aqui Eu tô chegando aqui pra vocês A gente tem um negócio, então não vai ter barulho pra caramba Desculpa pelo desfoco da gente, mas Vamos ver, são lindas Tô esperando as bonitinhas Os Flamingos são irmãos Mais rápido, Flamingo, a gente pode bater umas fotos aqui Ai, os Flamingos, a gente Não esquece do nosso canal Porque deixa aquele like também E tchau Que lindo, gente Tchau